Guris Aramedonha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse quadro que ainda não tem nome. Eu sou o Maradona e esse canal aqui é o HQ com Chimarrão. E no vídeo de hoje, bicho, o que tu vai encontrar aqui é o seguinte. Dica de campanha nova lá no site do Catarse. Pré-venda de ônibus do Conan, e eu não tô falando da Panini e nem do site da Amazon. Também tu vai encontrar algumas leituras da semana. E uma baita dica de série totalmente fora do hype e de contexto também. Beleza? Tudo isso logo depois da vinheta que não existe nesse canal. Segue o baile. Buenas, Guris Aramedonha. Sem mais delongas, eu vou começar aqui falando das leituras da semana. Bicho, eu vou ser breve aqui pra gente chegar nos assuntos posteriores. Tchê, primeira leitura aí. Editora Nemo, Adrian Tomini, A Solidão de um Quadrinho Sem Fim. Bicho, eu vou te dizer assim ó, que baita material. Mas tenho que afirmar aqui que não é pra todo mundo. Não é todo mundo que der HQ que vai curtir esse tipo de material. Pra mim é uma baita HQ. Pode ser que pra ti não seja lá tanto assim. Mas assim ó, futuramente, videozinho certo. Acho que em um dos próximos vídeos aqui no canal dessa HQ. Beleza? Leitura número 2. Também da editora Nemo. Pílulas Azuis. De Frederic Peters ou Petters. Seja lá como tu queira pronunciar. Assim bicho ó, na verdade ainda estou lendo tá. Eu tava lendo antes de fazer a pauta pra esse vídeo. E assim bicho ó. Das páginas que eu já li, cara, assim ó. Que pegada bacana. Um assunto aí forte. Mas abordado de uma maneira assim que acho que só o Frederic poderia nos permitir conhecer. Então assim bicho, com certeza futuramente um vídeo certo sobre esse material aqui da Nemo. Beleza? Leitura número 3. Também da editora Nemo. Só que agora Jeff Lemire nada a perder. Assim bicho, eu tenho uma curiosidade sobre essa HQ aqui. Que essa HQ eu ganhei do meu amigo Will lá do canal Boa Leitura HQ. No Natal passado aí ganhei de presente. Valeu Will. Obrigado. Tava na minha pila de leitura aí e consegui ler. Bicho, agora voltando pra HQ. Assim ó. Quem conhece Jeff Lemire. Quem já tá acostumado com o traço. Já sabe todo o drama familiar. Os traumas do passado. Bicho, vai firme que é mais um trabalho bacana do Jeff Lemire. Não é lá uma das melhores HQ que eu já li do Quera. Mas é bacana. Agora pra ti que não curte Jeff Lemire. Que não gosta do traço. Não gosta das pegadas dele. Bicho, nem vai atrás disso aqui. Que vai ser perda de tempo e dinheiro pra ti. A gente sempre é muito sincero no que a gente comenta aqui nesse canal. Beleza? Leitura número 4. Na verdade uma releitura que eu fiz ontem à noite dessa HQ aqui que é o Kikies. Bicho, assim ó. Como todos sabem essa semana tivemos a notícia aí do John Romita Jr. voltando aí pra casa das ideias. Então ontem de noite eu fui ali na minha estante aqui e fui pegar o Kikies. Vou dar uma lida no John Romita. Bicho, assim ó. Sobre o Mark Miller eu tenho opiniões meia desbalanceadas sobre o cara e tal. Sobre as obras. Mas o John Romita é sempre a mesma. Que baita traço. Que baita desenho. Bicho, pra ti que não conhece a HQ. Que só conhece os filmes e tal. Uma hora aí que tiver uma promissãozinha em qualquer site que seja do teu agrado comprar. Pega esse material que vale muito a pena. Beleza? Gurizada Medonha, dica de campanha bacana lá no site do Catarse. Deixa eu soltar o mate aqui ó. E é o seguinte. Já está em campanha Necron volume 5 e 6 da Thai Editora. Assim bicho, pra quem não conhece Necron é uma HQ italiana. Ela é erótica então é para maiores de 18 anos. Então cuidado, não é pra todo tipo de público. Assim bicho, eu tenho aqui os volumes 1, 2 e 3. E também bicho, a Thai Editora acaba ali nos falando ali no perfil no Catarse e tal. Que muito em breve ela vai trazer outra obra aí de Magnus aqui para a Terras Tupiniquins. Então fica de olho aí nos perfis da Thai Editora. Que muito em breve teremos outra obra de Magnus aqui em Terras Tupiniquins. Beleza? Agora vamos falar da pré-venda do ônibus volume 1 do Conan da Era Dark Horse. Tchê, 50%. Eu falei 50% de desconto exclusivamente no site da Mythos Editora. Bicho, a Mythos está antecipando os descontos aí que é da semana da Feira Virtual do Livro da Unesp. Que vai de dia 5 até dia 11 de abril. Então assim bicho, a Mythos abre um portal diretamente para a Era Iboriana e nos presenteia com tamanho feito. Tchê, tu tem noção do que é 50%? Eu acho que o preço vai ficar mais ou menos na casa de 59 alguma coisa. Bicho, são quase 500 páginas. Olha aqui ó, do Hellboy que vai ser semelhante ao que vai vir aí o do Conan. Tem 530 se eu não me engano. Olha o bagulhão que tu tem em mãos aqui. Olha a quantidade de páginas, o tamanho, o tipo de material por esse preço de 50 alguma coisa. Olha, bicho, é isso que a gente está precisando nessa economia que nos tira até as cuecas para comprar HQ. Então bicho, assim ó, é um baita desconto, é um baita material, creio eu, tá? Eu vou te ser bem sincero, eu nunca li essa Era de Dark Horse do Conan, tá? Mas eu sempre indico para ti que quer saber um pouquinho mais sobre o Conan, dois canais muito bacana que a gente acompanha aqui no HQ com chimarrão. que é o Crônicas Iborianas do meu amigo Alexandre, sempre presente, parceria de longa data aqui do canal. E outro canal muito bacana também para ti buscar informações sobre Conan é o Fórum Conan Bárbaro. Também um canal super bacana aí com uma gurizada que conhece bastante do personagem. Tu vai poder tirar mais dúvidas, tu vai poder pegar mais informações sobre o tão querido Conan que muita gente com certeza vai atrás desse material que eu sei. Então assim bicho, além de Conan, se tu ver lá no site da Mythos, tu vai encontrar lá o ônibus também do Hellboy Histórias Curtas, que é novo aí, está em pré-venda. Também tem em pré-venda lá o BPDP, que é um outro ônibus também do Hellboy aí que a Mythos está trazendo, já está em pré-venda. Bicho, sem falar que a partir acho que de semana que vem vai ter várias HQs aí em promoção, então com certeza a gente vai vir com outro videozinho aí falando das promoções futuras. Buenas! Sobre a pré-venda do Omnibus do Conan e da era Dark Horse, era isso aí bicho, então te liga aí na promoção, te liga aí para comprar, é direto no site da Mythos, então bicho, se tu curte esse material, acredito que vale a pena tu ir atrás com certeza, beleza? Buenas gurizada! E por último, e realmente nada importante de fato, vamos dar aqui a dica de série totalmente fora do hype de contexto da semana, que é Disque Amiga para Matar. Tchê, essa série é lá da Netflix e bicho, tu vai acompanhar duas prendas ali, que uma mata o marido da outra e acabam ficando amigas e morando junto, e cara, e treta, entendeu? E lá bicho, assim ó, fora de contexto, fora do hype, mas vai lá que tu também tem que assistir alguma coisa que não seja só HQ. Vai lá, assiste e tire as tuas próprias conclusões, beleza? Gurizada Medonha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui e agora é o seguinte bicho, comenta aqui embaixo o que tu achou desse baita desconto de 50% no Omnibus do Conan da Era Dark Horse. Bicho, e assim ó, esse quadro ainda não tem nome, ajude a gente a batizar esse monstrinho, comenta aqui embaixo o nome que podemos dar para esse quadro, e uma coisa, tu tá curtindo esse quadro novo aí? Comenta aqui embaixo, bicho! Então assim ó, a gente se vê no próximo vídeo, muito em breve, garanto, e eu vou soltar o mate aqui sem mais delongas para te dar um... que a força esteja com vocês. Acabou? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho